E a gente fala sobre mais um setor fortemente afetado pela pandemia do coronavírus, o setor automotivo. Com a gente agora aqui no Jornal da Manhã, segunda edição, o presidente da Anfave, Associação Nacional dos Fabricantes de Veículos Automotores, Luiz Carlos Moraes. Como vai, presidente? Bom dia, obrigado pela participação. Bom, acho que a gente está sem o retorno do presidente, mas acho que ele ouviu a nossa apresentação. Vou fazer a primeira pergunta e, na sequência, acho que a gente já consegue ouvir o presidente da Anfave falando, claro, sobre essa situação tão delicada, o setor automotivo, assim como vários outros setores da economia, foi obrigado a paralisar as atividades, principalmente na ponta final, ou seja, na venda de veículos. E agora sim a gente tem o contato com o presidente da Anfave, Luiz Carlos Moraes. Mais uma vez, agora para valer, bom dia ao senhor. Bom dia, prazer em falar com você. Ô, presidente, detalha pra gente um pouquinho como foram os primeiros impactos, nesse primeiro mês de março, dos efeitos mais graves da pandemia aqui no Brasil, como isso afetou o setor automotivo. Bom, em termos de produção, começar pela produção, por conta da crise da saúde, várias montadoras preocupadas com a questão da saúde dos seus funcionários, se preocuparam e então começou a paralisação das fábricas e hoje eu posso dizer que praticamente todas as montadoras estão paradas. Isso em termos de produção e a gente não tem uma noção de quando a gente volta a produzir. Em relação ao mercado, o mês de março nós tivemos dois momentos bem distintos. A primeira quinzena, até dia 18 de março, as vendas estavam rodando no ritmo muito bom, com emplacamentos na média de 11 mil até 12 mil veículos dia no Brasil. E a partir do dia 18, com o agravamento da questão da saúde, as vendas despencaram para cerca de mil, mil, mil e trezentos carros dia. Então, no total do mês, a gente caiu 20%, mas se você fizer um raio-x, as vendas da última semana versus as vendas da primeira semana, nós temos uma queda de quase 90%. Bom, e conosco também para participar dessa entrevista com o presidente da Anfab, o repórter Marcelo Matos, ele que acompanha de perto o setor automotivo, também tem uma pergunta ao senhor. Olá, Marcelo. Olá, olá, Luiz Carlos Moraes. Prazer em tê-lo conosco aqui na Jovem Pan. O senhor, inclusive, não arriscou em alterar as projeções que foram realizadas no início do ano, mas já garantiu que, na comparação de janeiro até o início do mês de março, e depois houve uma queda de 80% na casa aí, do mesmo patamar, já verificado por países como a China, Itália e também a França. Ou seja, o Brasil segue em linha a queda que foi verificada também nesses países? Exatamente. A gente olhou o que aconteceu, esses países passaram pela crise da saúde um pouco antes do Brasil, e nós fomos olhar o que aconteceu no mercado automotivo nesses países. E também nós temos nesses países, no primeiro mês, no segundo mês, também quedas muito grandes, como eu acabei de mencionar, da mesma ordem, da mesma dimensão que provavelmente nós vamos enfrentar abril. Abril começou já, os primeiros dias de abril, com emplacamentos de somente 1.300, 1.400 carros dia, no Brasil inteiro, então é uma situação muito dramática, nós estamos vendo o mês de abril muito ruim, porque a situação da crise da saúde ainda não está resolvida. Mais uma pergunta, diga Marcelo. Na apresentação que o senhor fez hoje, o senhor falou em socorro à cadeia automotiva, que ela é muito extensa, emprega muita gente, e também falou do governo acelerar o socorro à economia. Como é que o senhor avalia as medidas que foram tomadas até agora, e o que vocês esperam, de fato, ainda, e muito mais, muito menos, em relação ao governo Bolsonaro? O que nós percebemos foram iniciativas visando a proteção das pessoas mais desassistidas, o que está correto, entendemos que está correto essa decisão. Também decisão do BNDES de liberar dinheiro para as pequenas e médias empresas, também está correto. Mas a gente precisa resolver o problema da liquidez no setor, na economia em geral. O Banco Central liberou depósito compulsório para os bancos emprestarem capital de giro para as organizações, e infelizmente esse dinheiro não está chegando na ponta final. Os bancos estão sentados em cima da liquidez, e quando emprestam para capital de giro, emprestam valores limitados, e ainda assim com um custo muito alto, desproporcional ao contexto que nós estamos enfrentando. Os bancos estão vendo, provavelmente, um risco de inadimplência na economia lá na frente, e se retraíram e estão sentando em cima da liquidez. Esse é o momento que a gente espera uma ação do Banco Central muito rápida, na tentativa de fazer essa liquidez chegar a custo acessível para as empresas, inclusive empresas grandes. Então, se não resolver isso, nós vamos ter um problema muito pior na economia, então nós não podemos subestimar esse problema da liquidez. Fazer o que outros países fizeram e estão fazendo é fazer a liquidez chegar nas empresas para que elas possam girar o capital de giro delas, poder pagar folha de pagamento, pagar fornecedores. Então, nós estamos olhando do ponto de vista da cadeia. Então, eu estou falando aqui como montadora, mas também pensando nos fornecedores, nós temos cerca de 500 fornecedores na cadeia de automotiva no Brasil, e estão falando em nome também de 7 mil concessionários aproximadamente, são empresas nacionais que precisam também ter o oxigênio. Os bancos, ao invés de oxigenar a economia, estão asfixiando o setor produtivo e a economia. Essa é a minha conclusão. O ministro Paulo Guedes já disse hoje, ontem, esse final de semana, que vai tratar desse tema, mas ele é urgente e precisa ser tratado rapidamente esse tema. Estamos ouvindo aqui o presidente da Anfávia, Luiz Carlos Moraes, presidente da Associação Nacional dos Fabricantes de Veículos Automotores. Mais uma pergunta, Marcelo Matos. Luiz Carlos, eu gostaria que o senhor falasse a respeito dessas medidas que estão sendo adotadas pelas montadoras na fabricação de respiradores, o empréstimo de carros, manutenção para as secretarias da saúde. O que o setor aqui no Brasil está fazendo? E é de uma maneira obrigatória, a exemplo do que ocorre nos Estados Unidos, inclusive da possibilidade da produção ser obrigatória, e como vocês estão fazendo, agindo aqui no Brasil? Não, essa é uma iniciativa das montadoras aqui no Brasil. Nós estamos trabalhando junto com o governo. O governo, o secretário Carlos da Costa, incluiu a Century, que é uma consultoria que está ajudando o setor privado. Quando nós encontramos algum gargalo em termos de peças, componentes, etc., essa Century está ajudando o setor produtivo a encontrar essas peças na cadeia de produção brasileira ou até fora do Brasil. Então, são ações voluntárias, iniciativas visando. Tem vários tipos de iniciativas. Iniciativas junto com o Senai, por exemplo, para manutenção, recuperação de respiradores que já existiam, que estão com problemas técnicos. Então, várias montadoras estão atuando nisso. Outras montadoras, no sentido de produzir novos ventiladores, talvez mais simples, menos sofisticados, que podem ser usados em casos menos graves. Apoio para os caminhoneiros também nas estradas, para que eles tenham alimentação e cuidados também de higiene nas diversas estradas. Liberação de veículos para os departamentos de saúde em cada cidade, em cada estado onde nós temos montadoras. Nós estamos em 10 estados e mais de 40 cidades. Então, cada montadora está tentando contribuir localmente com algumas soluções também para atender a mobilidade das pessoas mais necessitadas, principalmente em hospitais. Além disso, doações e também máscaras e equipamentos de segurança, óculos, para ajudar os hospitais e o departamento de saúde de cada região. Muito bem, nós ouvimos aqui o presidente da Anfávia, Luiz Carlos Moraes. Obrigado mais uma vez pela atenção, presidente. Um abraço, boa semana, até uma próxima. Obrigado, abraço.